Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Eu saúdo o povo de Deus mais uma vez na santa paz do Senhor Jesus. O que vos saúdo é o vosso irmão em Cristo, o pastor Gerson Silva do canal, ganhando almas para Jesus. Irmãos, eu estou aqui na casa da nossa irmã Maria. De Fátima. A nossa irmã Maria de Fátima aqui, né, recebeu, né, não somente a minha esposa, mas também recebeu a presença do Senhor Jesus. Jesus, aonde nós viemos aqui fazer uma visita na casa dela, deixamos a palavra, né, falamos do amor de Jesus Cristo, falamos da volta de Jesus sobre o céu, sobre o inferno, né, para a glória do Senhor Jesus. No momento que ela recebia a oração, o próprio Jesus Cristo de Deus, né, visitou ela ali e repreendeu, né, uma enfermidade que ela tinha na coluna e outra enfermidade que ela sentia dor nos seios também. Ela está aqui para relatar, não é verdade, dona Maria de Fátima? É verdade, graças a Deus, ele fez a oração para mim e eu estou bem, viu, pessoal? Meus irmãos, eu sou uma professora aposentada, gosto de ajudar o próximo, não importa se é família, se é um conhecido. Então, o pastor estava perto por aqui, eu convidei ele para vir aqui na minha casa, porque eu queria que meu sobrinho recebesse uma oração, né? E aí, foi só benção, viu, só benção. E para mim também. E eu tenho certeza que a minha casa também está, ó, liberta de toda tentação. O pastor, ó, você está de parabéns. A minha casa está aqui, as suas ordens, né, a hora que você quiser vir, né, vou te dar meu número, do meu telefone. Mas não é agora, não. É porque eu estou sem telefone, mas eu vou passar para ele, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Estás aí, irmão, relato aí de cura. Glórias a Deus, amém, ouvinte da palavra de Deus. Então, estás aí, irmão, para honrar a glória do Senhor Jesus, né, mais um testemunho de cura, verídico, né, aonde, na tarde de hoje, eu juntamente, minha esposa e meus filhos foram visitar a casa desta senhora, né, Oremos por ela, oremos pelo sobrinho dela, aonde Deus operou maravilha. Deus curou tanto ela, como também o sobrinho dela, né, e fico feliz. Aonde a palavra do Senhor foi administrada, preguei contra a idolatria, né, porque ali era uma casa onde tinha muita imagem, preguei a verdade, né, ali falei do amor de Jesus, falei sobre o céu, sobre o inferno, né, Então, ali eles foram alertados, a ponto do próprio Jesus Cristo ali manifestar o poder através da palavra, através da verdade, né, Jesus visitou ela aí, curou ela e também curou o sobrinho dela, né, falei que o Senhor Jesus já está voltando e que era para todos nós estar firmes com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Deus. Então, quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, quem cura é o Espírito Santo de Deus. Fico feliz, graças a Deus, pela nossa irmã ter recebido esta cura, né, irmãos, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu like, para que assim o canal venha a crescer e alcançar mais almas no nome de Jesus. Então, irmãos, está aí o relato de mais uma cura para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica toda na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.